Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que ela veio fazer aqui? Eles vieram ver o patrão Ninguém mais vai depender desse velho A vila precisa de paz A vila pode ser diferente Vocês têm uma dívida com a gente Eu tô com um plano Isso que eu te dei pra tomar Eu vou conseguir mais Eu não vou te deixar na mão Já sabes o que vais fazer com as terras? Eu vou ficar aqui As terras são minhas Você te fez demais tomar? Não Você te fez demais? Quantas coisas se fazem de nossa maneira? Você não pode imaginar tudo o que passamos É melhor vocês trancarem a porta hoje Eu sei o que você está sentindo Todo mundo tem o mal dentro de si A gente não é nada nessa vida A gente é só instrumento Livra-me dos crimes de sangue Só Deus dá salva-se Se o povo não merece ajuda nenhuma E aí O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Qual é isso? Eu sou um para você Eu sou um para você Tchau!